Se eu fosse mudar o nome desse canal, o novo nome seria Matemática Sem Pressa, porque meu objetivo não é resolver rápido, meu objetivo é dar detalhes para que aquelas pessoas que têm dificuldade possam aprender também. Então, vamos lá com muita calma, com muita paciência. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução para esta questão. O valor da expressão, aí você tem aqui o logaritmo de 16 na base 4 menos o logaritmo de 32 na base 4 mais 3 vezes o logaritmo de 2 na base 4 e aí você tem os itens. Muito bem. Existem várias formas de abordar esta questão. Uma delas é você calcular cada um desses logaritmos. Uma delas é você calcular cada um dos logaritmos e calcular o valor da expressão numérica correspondente, não é verdade? Outra forma é você utilizar as propriedades dos logaritmos. Vamos recordar algumas propriedades dos logaritmos? Aí todo mundo... Vamos! Pois muito bem. O logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B é igual ao logaritmo de A vezes C isso mesmo, de A vezes C na base B. A gente diz que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos mas é que eu escrevi ao contrário, não tem problema nenhum. Se você tiver assim, o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B isso é igual ao logaritmo de A sobre C na base B. Existe essa propriedade também. A gente diz que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. E existe outra propriedade que é assim N vezes o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A elevado a N na base B. Alguns professores dizem que esse expoente aqui do logaritmando ele cai para cá multiplicando, né? Ele vem bem para cá. Então, temos essas propriedades e por que não utilizá-las aqui? É, vamos usar essas propriedades? Vamos ver com o que a gente vai ficar. A gente pode manipular essa expressão utilizando essas propriedades. Por exemplo, aqui eu tenho a diferença de logaritmos me fornecendo um quociente aqui no logaritmando, né? Veja que nessas propriedades a gente sempre tem a mesma base que é o caso dessa questão. Então, eu vou começar copiando aqui a expressão da questão. Ela é assim. Logaritmo de 16 na base 4 menos logaritmo de 32 também na base 4. Quando as bases são iguais é ótimo, na verdade. Mais 3 vezes o logaritmo de 2 na base 4. Pronto. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Bem aqui, veja bem. Eu tenho uma diferença de logaritmos na mesma base, não é? Então, isso aí eu posso escrever assim. É o logaritmo de 16 dividido por 32 ou 16 sobre 32 na base 4. Olha que legal. Eu usei essa propriedade aqui. Eu transformei uma diferença de logaritmos no logaritmo de um quociente. Eu posso fazer isso. mas agora eu vou usar essa propriedade aqui. Esse número que aparece multiplicando eu posso trazê-lo aqui na forma de expoente para logaritmando. Então, esse 3, você acertou. Ele vai vir como expoente para cá. Então, ficamos aqui com o logaritmo de 2 elevado a 3 na base 4. Caraca, professor! Isso vai ficar muito legal. Eu também acho. Pronto. Temos aqui o logaritmo de quanto? 16 sobre 32. É uma fração que a gente pode simplificar, né? A gente gosta de simplificar para trabalhar com termos menores. Dividindo o numerador e o denominador dessa fração por 16, vamos ter o seguinte. 16 dividido por 16 é 1. 32 dividido por 16 é 2. Até porque 2 vezes 16 é 32. Então, onde eu tenho 16, 32 avos, é o mesmo que eu ter 1 meio. Ficamos com o logaritmo de 1 meio na base 4. Mas, o logaritmo de quanto, hein? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Ora, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Se você precisar, verifique com mais calma. Ok? Isso na base 4. E agora já estamos quase terminando. Temos agora aqui uma soma de logaritmos. Temos uma adição de logaritmos na mesma base. Vou usar essa propriedade aqui. Uma adição aqui de logaritmos na mesma base vai me gerar um novo logaritmo em que o logaritmando é o produto desses logaritmandos antigos aqui. Então, aqui, vamos ter como resultado o logaritmo de quanto? 1 meio vezes 8 na base 4. 1 meio vezes 8 é a metade de 8. Quando a gente multiplica por 1 meio, a gente pega a metade. Então, 1 meio vezes 8 é a metade de 8, que é 4. E o logaritmo de 4 na própria base 4 eu vou te dizer vale 1. Por quê? Porque quando a gente tem um logaritmo, a base elevada a esse valor que tem que dar o logaritmando. Então, o logaritmo de 4 na base 4 é 1. Já que 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, encontramos a resposta, né, professor? É. E aí? Foi fácil ou foi muito fácil? Deixe o seu comentário. O item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, por que não deixar um comentário na forma de coração aí? Eu vou gostar de ver o seu comentário. Queridos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Não, não está na hora de dizer isso, né? Falta eu dizer o quê? para aulas particulares de matemática comigo, professor Demópolis Rocha. Envie mensagem para 98726-5376. Aí você vai poder ter uma aula comigo, você vai perguntar as coisas e eu vou te ajudar com toda paciência. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!